Olá, o vídeo de hoje é para você que usa ou já usou soro fisiológico nos olhos. Você sabe dos riscos que você está correndo ou correu ao cometer, ao executar essa atitude inapropriada para os seus olhos? Se você não sabe, fica aqui que eu vou te contar tintim por tintim disso aqui para você entender melhor. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Faracho, sou médico oftalmologista e no vídeo de hoje resolvi falar sobre essa ação que muita gente faz de maneira equivocada, que é usar o soro fisiológico como se fosse um colírio. Com essa atitude, você está expondo os seus olhos a diversos riscos desnecessários. A primeira coisa que eu falo para os pacientes é que soro fisiológico não é colírio. Se fosse, estaria escrito na embalagem colírio e não soro, certo? O soro, primeiramente, ele tem muito mais sódio do que a nossa lágrima. E o sódio, em excesso, ele é uma substância irritativa. Então, você pode sim ter, depois de usar soro fisiológico, sintomas irritativos como ardência, olho vermelho, sensação de areia, tudo isso pode adivir. No momento inicial, as pessoas acabam pingando soro gelado, né? E aquela temperatura gelada, nada mais é do que um anti-inflamatório. Então, quando você pinga, você pode estar sendo enganado pelo efeito da temperatura, dando uma aliviada naqueles sintomas irritativos. Mas, posteriormente, o excesso de sódio, ele vai sim causar irritações e inflamações no seu olho, que vão ser preponderantes depois. Um outro motivo que torna o uso do soro fisiológico uma atitude equivocada é que, na grande maioria dos casos, todo mundo tem um frasquinho de soro em casa, né? Esse frasquinho de soro, em alguns casos, até fica na geladeira, o que acaba conservando aquele soro por um pouco mais de tempo. Mas, em muitas pessoas, essa farmáciazinha que a gente tem em casa, ela acaba ficando no banheiro, certo? Tanto na geladeira quanto no banheiro, o soro não contém conservantes. Então, após aberto, ele vai ser contaminado. Na geladeira, vai demorar um pouco mais de tempo, por causa da temperatura. Mas, no banheiro, vai ser muito mais rápido essa contaminação do soro. Então, você vai estar instilando no olho uma substância contaminada, com vírus, com bactérias, expondo o seu olho a esses riscos desnecessários. Ah, Arthur, mas caiu alguma coisa no meu olho. Nossa, está incomodando, está ardendo. O que eu faço, então? Compre um soro e abra para ele não estar contaminado? Não precisa. Você pode pegar água filtrada corrente e lavar o olho, se for necessário. Se caiu alguma coisa no seu olho, o seu olho está irritado, você precisa tirar aquilo, você não precisa necessariamente usar o soro. Você pode pegar água filtrada e jogar no olho e lavar. Obviamente, vai dar um alívio, mas provavelmente não vai resolver o seu problema. Você vai ter que ir no oftalmologista para fazer uma avaliação, porque você pode ter uma lesão na córnea, você pode ter algum outro tipo de problema que necessite um tratamento específico. Às vezes tem que fazer um curativo no olho, enfim. Aí vai depender da causa. Mas não há necessidade de se usar soro fisiológico no olho. Com certeza, você conhece alguém que usa soro fisiológico no olho e acha que isso é uma atitude normal. Bom, se você conhece, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Essa informação pode estar sendo útil para ela. Pode ajudar ela a se convencer de que essa é uma atitude equivocada e ruim para a saúde dos olhos dela. Se você está gostando, se inscreve no canal, dá um like nos vídeos. Isso ajuda bastante a gente a crescer aqui no YouTube. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho